Na ruim ou no doze, na dezessete ou no bega Eu tô na caça, na caça, na caça das perversas Eu tô na caça, na caça, na caça das perversas Fim de relacionamento, foi bom quanto durou Agora que eu tô solteiro, me chama de caçador Caçador, caçador, me chama de caçador Caçador, caçador, me chama de caçador Eu desci de novo, aí cê gota né? Eu desci de novo, aí cê gota né? Na ruim ou no doze, na dezessete ou no bega Eu tô na caça, na caça, na caça das perversas Eu tô na caça, na caça, na caça das perversas Fim de relacionamento, foi bom quanto durou Fim de relacionamento, foi bom quanto durou Agora que eu tô solteiro, me chama de caçador Caçador, caçador, me chama de caçador Eu desci de novo, aí cê gota né? Eu desci de novo, aí cê gota né? G1 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 G1